Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vem queimando aos fogos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manse a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a raça E o negro e o solimões E trazer amigos Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar No frio da madrugada No frio da madrugada Já sugou meu corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos fogos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não manse a morte Sem esse amor Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a raça Vem galera O frio da madrugada Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vem queimando aos fogos O coração Sozinho na madrugada Falei com meu Deus Por que não manse a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a raça Perde a raça Oração Falei com meu Deus Logo Oração Obrigado.